Um minuto se passa depressa Sessenta minutos, uma hora vem O dia passa, a noite vem chegando Amanheceu e ela nunca vem E nessa questão, um fim de semana Um mês dizendo, chegou mais uma Saudade no meu peito que tá explodindo Vontade de sair pelas ruas gritando Eu ainda te amo, eu ainda te amo Não sei onde ela está, mas vou continuar te amando Eu ainda te amo, ainda te amo Saudade de nós dois, pra mim cê sempre foi A mais linda cena de um filme romântico Jorilson Tapirapé, chega pra cá meu parceiro Vem cantar comigo, vem Ao vivo vem, garotos balada Eu ainda te amo, eu ainda te amo Eu ainda te amo, eu ainda te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL